Música Acerte o seu aí que o arredondo deu aqui Eu tô em outra TV, não é? Não é, esse cara é outro Desculpa gente, eu me empolguei, desculpa Volta a fica Música Não, foi nada Foi nada Eu não achei absolutamente nada Olha aí que pera defesa Música Música Olha o Vitor Certo, eu fico meio com raiva, sabia? Fica trocando muito o par Não dá pra dar um bico no gol e ver se Raspa uma bola lá, aquele famoso rapa bosta lá Que sobe uma bola e o cara faz É, não é a característica do time Mandou pra fora Sinta nele Sinta nele André Não mano, ele fez tudo certo É, mas o goleiro saiu bem fechando o ano Deixa eu ver Cruzamento pra área Canta um pedacinho de uma música da Beyoncé pra gente, VSR Não conheço Ei Vitor Certo, olha uma palhinha Não conheço Pô Vitor Certo, você é um cara fã da Beyoncé Não sou fã não Você foi na última turnê dela aí que eu vi você fantasiado e tal Aquela música lá do All The Single Ladies é dela Ah, é dela? É Não sabia que era dela Não, mas eu, inclusive, eu sou obrigado a ouvir essa música pelo Alvinho e os esquilos Três vezes por semana que minha filha bota Alvinho e os esquilos Não sei Já passei por essa também Mas deixou essa fase pra durar Vem as esquiletes As esquiletes É, realmente bateu todo errado na bola Todo desengonçado Cruzamento pra área Falta marcada Recupera a bola E nós vamos chegando já Quase 15 minutos 15 agora desse primeiro tempo Já tá na hora de entrar no jogo É, realmente bateu todo errado na bola Todo desengonçado Olha o levantamento Batiu na trave Tem um chute Isolou, deu um pico, mandou a bola longe Acertou aqui, quase a câmera O que tem de gente aqui participando? Pedindo para o senhor falar Neymar Muita gente pedindo pro senhor falar dessa forma Uma chance Zero show Nem se fizer dois gols? Nem se quiser Pode fazer 80 que eu não falo Ah, 80 você fala Eu tenho que encontrar espaço Vem cruzamento A chance agora Manda pra linha de lado A chance agora É pro outro mundo Primeiro lugar no Tremel Tops Você vai dizer que é do Brasil É do mundo O que é que tá entre o mundo? Jogo da velha real E a galera do Barça Aqui o jogo da velha Barça Ele tá remontado O Cleiton dizendo O Messi tá uma nhaca Os caras estão fechando O Messi é isso mesmo? Olha o futebol Vamos ver Vamos ver se ele aparece daqui a pouco Bateu mal pra caramba Tem que apanhar de cinta O que é isso? Tem que apanhar de cinta O que é que a cinta tem a ver com isso? Tem que apanhar de cinta O que é isso? Vem cruzamento Vem cruzamento Tem que saber que quando ele joga essa bola pra área Ele deveria tá lá É Então se ele jogar essa bola pra área Ele não vai ter ninguém lá A não ser que haja tudo certinho Lá ultrapassagem A não ser que seja o Didi Mocó O Didi Mocó poderia fazer isso No trapalhante do rei do futebol Se fosse o cardeal O personagem da Natragão Estaria certo Agora assim não funciona Sou fã desse jogador Sou fã desse jogador Vamos ficar de olho É um jogador excelente Marca muito bem Sai pro jogo Como ninguém Como poucos no futebol mundial Mal voadora Olha lá Ah isso é lance pra expulsão Isso pode Isso pode ter uma fratura séria Olha Não pede apoio Mas não é dinheiro Tanta ter a posse de bola E dar passos afobados Como aquele ali O cara deu um passo pra frente E não deu não Canta um pedacinho de uma música da Beyoncé pra gente VSR Não conheço Ei Vitor Sérgio Dá uma palinha Não conheço Pô Vitor Sérgio Você é um grande fã da Beyoncé Não sou fã não Você foi na última turnê dela aí Que eu vi você Fantasiado e tal Não Aquela música lá do All the single ladies É dela Ah é dela? É Dá uma palinha aí Inclusive Eu sou obrigado a ouvir essa música Pelo Alvin e os esquilos Duas e três vezes por semana Porque minha filha bota Alvin e os esquilos Eu sei Já passei por essa também Mas já deixou essa fase pra durar Vem as esquiletes As esquiletes E agora sim O fim de papo Nesse primeiro tempo Vem as esquiletes 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 Bola, bola, vamos para mais 45 minutos de jogo. Vitor Sesc tinha uma comunidade só para ele no Orkut, que diria que sexy são as pessoas de nariz grande. Parabéns, Vitor Sesc, tinha fã clube e tudo. Cruzamento para a área. Rafa, vai brincar aí, vai. Rafa, vai brincar aí, vai brincar aí, vai brincar aí. Não tenta fazer esse movimento aí não, que você vai quebrar a coluna, rapaz. Volta aqui para comentar, que é isso? O Vitor Sesc aqui na cabine achando que é a Shakira, rapaz. Que é isso? É o famoso pé do ouvido, né? Isso dá um som de ocupado durante um tempo, né, Vitor Sesc? Falta marcada. Vamos chegando a 15 minutos nesse segundo tempo. Fica empolgante o jogo nessa segunda etapa. É, realmente bateu todo errado na bola, todo desengonçado. Fica empolgante o jogo nessa segunda etapa. para dar passes afobados como aquele ali. O cara deu um passe para frente e não deu nada. Recupera a bola. Passa de graça. Sou fã desse jogador, hein? Sou fã desse jogador, vamos ficar de olho. É um jogador excelente, marca muito bem, sai para o jogo, como ninguém, como poucos no futebol mundial. Sou fã desse jogador, hein? Sou fã desse jogador, vamos ficar de olho. É um jogador excelente, marca muito bem, sai para o jogo, como ninguém, como poucos no futebol mundial. Recupera a bola Passou por cima do gol e foi embora O encruzamento Sou fã desse jogador, sou fã desse jogador Vamos ficar de olho É um jogador excelente, marca muito bem Sai para o jogo como ninguém, como poucos no futebol mundial Desarmado E invadiu A chance agora É Laika, que grande jogo O encruzamento Sou fã desse jogador Sou fã desse jogador, vamos ficar de olho É um jogador excelente Marca muito bem, sai para o jogo Como ninguém, como poucos no futebol mundial E o pessoal lá na caixa d'água, Vitor Sérgio Você viu? Que beleza Pessoal na famosa laje Ali é bom que dá para fazer um churrascão Você mete um churrascinho Bota umas minas assim Só que na hora do jogo elas não podem ficar lá Oh galera Eita Que beleza Olha lá, o cara lá O cara da Claro TV Aquela antena virada para lá Isso, é O cara da Claro TV Aí tem uns caras ali Rapaziada Que beleza Um abraço para a galera da laje Tudo Tem até forró Tem forrózinho Aquele forrózinho que o cara tem que dançar colado Já está logo aquela apertada Para já sentir qual é o tamanho do apetite Às vezes não é nem tão É, no Adesso eles ficam devendo O que interessa é a vontade Tem coisas que Deus dá Tem coisas que a gente constrói Tipo a laje, né? Você já fez um churrasco com uma laje, né? Vitor Sérgio Já, já virei muita laje na casa de amigo Para ajudar a fazer, né? Aí a pessoa só Pô, vem ajudar a fazer uma laje aqui E depois vai no churrasco Mas não adianta ter a posse de bola E dar passes afobados Como aquele ali O cara deu um passo para frente E não deu em nada Tentei encontrar espaço Descida é boa Vamos até 46 minutos Vem cruzamento Braço Goal Boal Boa Cabe Boa Dan Boa 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 Aplausos Esse é o futebol alegre Que a TV Esporte Interativo traz pra você Um futebol com emoção Do jeito que você gosta Esporte Interativo, agora Muito mais emoção Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL